Como é que tá teu coraçãozinho, tá batendo por alguém especial? Não, na verdade eu nunca tive uma pessoa especial, né? E eu não vim pro mundo pra isso, eu acho, né? Eu, depois que a mamãe morreu, eu percebi que o grande amor da minha vida foi ela. Mas talvez por coisas que aconteceram em outras vidas e tal. Elke Maravilha era uma de suas principais manequins. Como as modelos eram chamadas à época, foi a chamativa Elke Maravilha. À época, ela ainda se adaptava a um estilo mais padrão. Mas já vinha afirmando a forte personalidade do seu gosto e atitudes singulares. Elke era a musa de Clodovil na época.